No programa anterior, o APTV mostrou um pouco dos projetos desenvolvidos aqui, no Centro de Tecnologia da Informação. Encontramos trabalhos importantes realizados aqui e que deram oportunidades para inúmeras pessoas, uma chance de viver sem limites. Desde 2012, existe aqui no CTI de Campinas o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. O objetivo desse espaço é promover o acesso às novas tecnologias que facilitarão a vida de quem tem deficiência visual ou motora. O programa, né, Viver Sem Limite, que possibilitou esse desenvolvimento, tanto em pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia, como também a disponibilização para essas pessoas. A Fabiana fala que não gosta de usar a palavra deficiente, porque deficiente é quem não tem eficiência, é isso, Fabiana? Hoje em dia, nós pensamos na deficiência enquanto condição de uma pessoa que possui essa característica, justamente porque as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência não estão nelas mesmas, mas sim no ambiente em que elas vivem. A importância da tecnologia assistiva reside no fato de que essa tecnologia provê autonomia para os usuários, tanto para as pessoas com deficiência, quanto para as pessoas com mobilidade reduzida. Essa equipe desenvolveu esse aplicativo. Um avanço na qualidade de vida e também de inclusão digital. Esse é um projeto de desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva. E é um projeto que tem seis linhas de ação. Em cada uma delas, a gente está trabalhando com o desenvolvimento de tecnologias específicas para pessoas com deficiência. E aí está cobrindo deficiência auditiva, visual e motora. E ele tem um diferencial bem interessante porque a gente trabalha com as pessoas com deficiência junto com os pesquisadores. Então, o desenvolvimento é feito num contexto que a gente chama de design participativo. Ou seja, esses usuários, eles acompanham o desenvolvimento do produto e colocam suas necessidades e já aproveitam e validam as soluções que estão sendo desenvolvidas. Uma maneira de encurtar o prazo de ajustes que qualquer novidade necessita. O mais legal de tudo isso é a facilidade que esses projetos têm para chegar até o consumidor final. São fáceis e tem um grande apelo justamente porque a concepção desses projetos foi feita de acordo com a necessidade desses usuários e com o que eles precisam para usar os recursos de tecnologia de uma forma mais fácil e efetiva. É um projeto que é financiado pela FINEP. Ele está com os resultados já em andamento e vão ser demonstrados. A sociedade tem gostado muito do que tem visto. Pedimos para o pessoal daqui demonstrar para a gente como funciona esse aplicativo para tablets e celulares. O nosso trabalho é pensar de que modo que uma pessoa com deficiência motora severa pode acessar o dispositivo móvel e utilizar todos os aplicativos que rodam nele. E a ideia é pensar que não importa a deficiência motora que o sujeito tem, adulto ou infantil, ele tem um movimento residual. Alguma coisa ele faz. Então se ele está vivo, ele respira. Ele pisca, ele movimenta alguma parte do corpo, mesmo que de maneira muito irregular. E a gente tem a intenção de ver que movimento que ele tem e que sensor que pode captar esse movimento, sensoriar esse movimento. E aí nós criamos um sistema que tem uma placa controladora, aonde o sensor está ligado, no caso esse aqui é um acionador comum que já existe no mercado e está ligado na placa. Ou os nossos sensores desenvolvidos aqui, que é um sensor capacitivo, que é um papel adesivo que pode estar aderido em qualquer parte do corpo, promove um movimento residual. A gente tem um microfone que pode estar na lapela. Com esse microfone preso à lapela, o cidadão com mobilidade reduzida, e até severa, pode mover o cursor na tela do celular ou do tablet. Como funciona esse sistema? Na verdade é uma varredura, são duas réguas que vão percorrendo a tela do tablet. O cursor corre pela tela em todos os ícones, até chegar naquele que a pessoa deseja selecionar. E quando eu escolho o ambiente que eu estou, é oferecido diferentes mãozinhas que representam os diferentes movimentos, gestos que a gente faz na frente do tablet para poder manuseá-lo. Posicionado o cursor, um breve clique e a página escolhida ou o ícone escolhido será aberto. Um gesto simples que transpõe a barreira da exclusão. Olha, Vânia, aqui no CTI, o que a gente mais encontra é autonomia para o deficiente, seja ele visual, motora e auditivo. Aqui eu estou com o Maurício, que desenvolveu um projeto super bacana, que é um leitor digital. Pode ler livros, cartas, textos, não é isso, Maurício? Isso. O objetivo é permitir que um deficiente visual tenha acesso ao conteúdo que está numa folha de papel ou num livro ou qualquer objeto. Aí você fala assim, ah, mas o deficiente, ele tem o braille, né? Mas aqui é uma folha comum, repare que é uma folha comum, não tem nenhum relevo, uma folha de sulfite comum, digitada. É importante frisar isso, né, Maurício? Tem que estar digitado, né? A escrita normal não vale, né? Não, o manuscrito não é possível. A ideia é incrivelmente simples, mas o resultado é extremamente satisfatório. Veja só. Só explica pra gente como funciona, então, aqui. A folha está aqui, o deficiente visual, na verdade, ele tem que posicionar de que maneira e de que maneira que isso é processado para o computador. Sim, o deficiente vai carregar o programa no seu computador ou notebook. Então, o uso é da seguinte maneira. Bom, é necessário colocar uma câmera, isso aqui é uma webcam, e posicionar a folha de papel ou livro, né, de forma que esteja dentro do campo de visão da câmera. O programa captura uma imagem, né, com o uso da câmera, e essa imagem é processada, de maneira que o texto, o resultado dessa operação vai ser narrado na caixa de som, e aí o deficiente vai ter acesso ao conteúdo, ao que está escrito na folha de papel. Na folha de seu papel. Tudo pronto. É só, então, apertar o play. Em processamento. Leitor digital autônomo. Desenvolvimento de dispositivo que, por meio do processamento e tratamento de uma imagem capturada, reconhece o texto disposto. Eu penso que os pesquisadores, de maneira geral, precisam estar muito atentos e muito sensíveis às necessidades reais dos usuários, né, porque muitas vezes o pesquisador, ele tem uma ideia, e que até é muito válida, né, e que é uma boa ideia que surge da cabeça dele, do pensamento dele, mas nem sempre corresponde a uma demanda real do usuário, né. Então, aqui no CTI, tem-se essa preocupação de que o pesquisador esteja próximo do usuário e seja sensível às demandas reais do usuário, aquilo que o usuário realmente precisa no seu dia a dia. Então, é muito importante que o pesquisador tenha essa capacidade de escuta, né, ouvir o usuário e saber exatamente do que ele precisa, para que ele, com o conhecimento que ele tem, possa desenvolver. E no próximo programa, conheça uma turma de jovens pesquisadores com projetos premiados aqui no CTI. Até lá!